Música Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Diego e você está na coluna Luz Consciência. Tarô, numerologia e autoconhecimento. Eu e a numeróloga Vânia Gitzel estamos percorrendo uma jornada simbólica pelos 22 arcanos maiores do Tarô. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o arcano maior, número 7, o carro. Como você está conduzindo o carro da sua vida? Você já refletiu sobre isso? Se você realmente tem o controle da sua vida? Esse arcano traz essa reflexão. O carro fala sobre vencer as incertezas para que seja possível alcançar grandes objetivos. O carro representa o momento em que é necessário determinação, foco, força de vontade. Quando esse arcano é revelado, ele traz uma mensagem de encorajamento, de empoderamento. E é possível que em alguns momentos da nossa jornada, surja uma vontade de parar, de estacionar. Momentos em que você sente um cansaço na alma. Isso pode acontecer com todos nós. E é exatamente nesse momento que esse arcano vem para te impulsionar. O arcano maior, o carro, propõe movimento, integração com a sua missão de alma. Esse arcano também revela um convite para você fazer algumas observações. Você tem sido o passageiro ou o motorista do carro da sua vida? Você está pegando carona na vida de alguém? Você está sonhando o sonho de outras pessoas? Quem você tem levado no carro da sua vida? Será que você carrega bagagens excessivas? Todo conhecimento que você adquiriu através das experiências da sua vida, se tornaram sabedoria ou são apenas peso extra no porta-malas do carro da sua vida? Obviamente, essas perguntas são simbólicas. Mas, de certa forma, elas conseguem trazer movimento. Se você conseguir perguntar sinceramente para a sua alma. E eu aproveito para deixar um convite aqui para você. Deixa nos comentários como você está conduzindo o carro da sua vida. Todo trajeto precisa de um norte, precisa de um destino. Só que o arcano maior, número 7, o carro, ele revela que as nossas mentes, elas nos levam para onde a gente quiser. Para sombra, para luz, para frente, para trás, para cima, para baixo. Independente da direção ou do destino ou do trajeto final, é importante observar a paisagem. O trajeto precisa ser observado. A paisagem precisa ser contemplada. Porque é no trajeto que a sabedoria se constrói. Para que você tome a direção da sua vida, é necessário ter atitude, ser implacável, ter foco. Se está com medo, vai com medo mesmo. Mas não para não. E lembra sempre de observar a paisagem da sua vida. O princípio hermético da polaridade. Se apresenta exatamente agora. Consciente e inconsciente. Luz e sombra. O bem e o mal. Para você conduzir bem o carro da sua vida, é importante o caminho do meio. Se você andar na contramão, você pode colidir com as suas sombras, com seus complexos. Se você transitar no acostamento, você está cometendo uma infração. Então a lei cósmica vai ser implacável com você. Isso pode atrasar ainda mais o seu caminho de vida, se você não andar no caminho do meio. E é isso que o carro propõe. O arcano maior ou carro. O carro é uma indicação que você pode realizar os seus objetivos por meio de foco, de determinação, de vontade sincera. Procura observar as placas de orientação. O que são as placas de orientação? São as suas intuições. Procura observar as placas de regulamentação, que são as leis cósmicas. Procura observar as placas de advertência, que são os mentores espirituais conversando com você. E em primeiro lugar, siga o caminho do meio, que é o caminho do seu coração. O meu Instagram é o Luz Consciência. E fique agora com a numeróloga Vânia Gitzel. Chegamos no número 7. Muito obrigada a você que nos acompanha. Nesta jornada onde eu e o Diego falamos de tarô, de numerologia cabalística, mas em especial de autoconhecimento. E nos últimos vídeos, venho falando aí da historinha relacionada a cada número. Chegamos no número 7. Mas no vídeo anterior eu falei do número 6. Aquele ser, aquela consciência, aquela unidade. Que precisa se relacionar. Que se emociona, que ama, que quer harmonia no seu ambiente. Que inclusive precisa tomar decisões aí com base em todas as suas emoções. Mas que se compromete com algo maior. E nessa jornada evolutiva, esta consciência agora precisa de uma introspecção. Precisa se voltar para si mesmo. Precisa buscar sua fé. Precisa entender o que há de oculto. O que está acima, além. O que é de espiritual dentro de si. É um reconhecimento do seu espírito. Mas para isso quer ficar sozinha. Quer se entender no mundo. Não quer se relacionar tanto. Já começamos a compreender um pouquinho desta vibração. O número 7 é dito um número sagrado. É um dos mais comentados na Bíblia. É um número que faz referência aos 7 dias da semana. As 7 notas musicais. As 7 cores do arco-íris. Aos 7 dias de formação do mundo. Onde no sétimo dia houve um descanso. Mas será que houve descanso? Ou uma introspecção e uma análise de tudo aquilo que foi criado. Para se poder seguir adiante. E agora? O que fazer com tudo isso? Eis aí uma pergunta do número 7. E que também, como disse o Diego, é o arquétipo da carruagem ou do carro. Onde um ser precisa equilibrar. Vivemos no mundo da polaridade, da dualidade. Então, há que se ter um equilíbrio para se alcançar algo. Equilibrar o espiritual e o material. Eu preciso olhar todas as vertentes. Para ter as rédeas da vida nas mãos. E para se movimentar e ir adiante. E alcançar o objetivo. O número 7 também é o número do triunfo, da vitória. A gente pode falar aí dos 21 dias para se alcançar o objetivo. De forma plena. Construída. E uma disciplina. Porque a gente tem 3 vezes o número 7. Sendo o 3 o número do começo, meio e fim. Da completude. E da vibração do 7. Dessa análise percebida de si mesmo. Ou seja, da vitória. Dessa disciplina. Deste objetivo que foi alcançado. O número 7 faz conexão. Pode ser representado por uma estrela de sete pontas. E vamos lá. Dentro de um número, nós temos também a sua vibração equilibrada. Ou exagerada. Ou bloqueada. E quando uma pessoa traz essa vibração. Seja no dia do seu nascimento. Ou em outros aspectos do mapa. E se ela entender essa vibração. Ela pode concluir o seu projeto reencarnatório. De uma forma muito mais equilibrada. Sentida. Percebida. Fluída. E também pode comunicar um pouco mais ao seu ambiente. As suas necessidades. Inclusive de estar um pouco mais em solitude. Porque uma pessoa que traz essa vibração numérica. Ela precisa de um contato maior com o seu lado interno. Então de uma solitude. Ficar às vezes lendo o seu livro. Quietinha. Sem muita agitação. Porque é um número. Eu vou falar aqui agora de um modo equilibrado. É o número dos cientistas. Dos mestres. Das pessoas que precisam compreender as coisas. Das pessoas que se especializam em alguns temas. Que vão a fundo nos temas. É o número das pessoas que assimilam. Para analisar e para sintetizar. É o número dos professores também. Então um professor ele precisa adquirir conhecimento. Para depois levar esse conhecimento a outras pessoas. Se comunicar de forma equilibrada. Então eis aí uma vibração em equilíbrio. Mas se essa vibração está em desequilíbrio. No modo bloqueado. Nós temos uma pessoa que não quer conhecer nada. Tem dificuldade para se expressar. É uma pessoa que se isola em demasia. E não comunica aos demais. Essa sua necessidade de introspecção. E de autoanálise muitas vezes. Então é uma pessoa que prejudica inclusive às vezes um grupo. Porque é muito fechada. É uma pessoa que muitas vezes nega a sua espiritualidade. Uma pessoa muito superficial. Que desconfia de tudo. Que não, apesar de sentir, ela não quer ir a fundo nos seus sentimentos. Então também ela paralisa. Paralisa projetos. Paralisa tudo. É uma pessoa que muitas vezes não avança. Não vai para frente. E é um número que nos leva e nos convida ao andar para frente. Mas se está bloqueada. Eis aí uma trava. Mas se está no modo exagerado. Nós temos uma pessoa cheia de manias. Desperfeccionista ao extremo. Extremamente crítica. Sarcástica. É uma pessoa muito cética. Só quer saber do conhecimento concreto. Não quer saber de nada do espiritual. E é uma pessoa também que pode ter aí vários aspectos relacionados. Como se isola em demasia. Pode criar aí sentimentos. Manias, como eu falei. Mas também algo de depressivo. Então toda vibração numérica merece o seu lado. Estar em seu lado equilibrado. E quando se conhece uma vibração numérica. Eis a importância de fazer um mapa numerológico cabalístico. Conhecer as suas vibrações numéricas. Para ver. Será que você tem um set espalhado pelo seu mapa? Será que você conhece a vibração do seu dia de nascimento? Se você nasceu num dia sete. Ou numa dezena aqui. Reduzida. Chegamos no sete. Você conhece bem esta vibração? Eis aí a importância deste conhecimento. Para que se possa triunfar. Para que se possa conquistar os seus maiores objetivos. Bem, o sete tem muito mais para... Temos muito mais para falar dessa vibração numérica. Mas hoje ficamos por aqui. E nós esperamos vocês no próximo vídeo. E eu vou falar da vibração numérica oito. O meu canal no Instagram é o arroba Vania Gitzel. Peça seu mapa numerológico cabalístico. Eu vou ter o maior prazer em conhecer você. Através dos números. Até o próximo vídeo. Tchau.